Olá, bom dia. Será realizada hoje em Paris, na França, a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, COP21. A presidenta Dilma Rousseff está na capital francesa para participar do encontro. Antes da sessão de abertura da COP21, a presidenta Dilma Rousseff reuniu-se com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. A presidenta Dilma Rousseff estava acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A 21ª Conferência do Clima reúne líderes de 195 países, mais a União Europeia. Após a sessão de abertura, a presidenta Dilma Rousseff segue para a foto oficial da COP21, ao lado de outros chefes de Estado e de Governo, e participa de almoço oferecido pelo presidente francês, François Hollande. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.